Com tal lenda que ninguém se atreve a tocar nesta água Era uma vez Eu sou o rei, atrevo-me a fazer qualquer coisa Num reino mágico É tu! A princesa foi raptada Por quem? Pelo boca! És a princesa Bárbara? E hoje é o teu casamento? Vamos mandar-te de volta para o palácio Eu não volto para o palácio do meu pai Vou para o palácio do príncipe Eduardo O que é que fazemos? Encontrem o bocão Vem cá, o dedo Vê-se das maneiras Eu sou uma princesa e não vou permitir que tu Na nossa floresta não és princesa nenhuma, miúda Humanos Pensam que mandam aqui, mas não mandam Ela já cá estava mil princesas antes de ti Ela quem? A mãe natureza A fonte de toda a vida Ele protege-a desde sempre Na realidade, eu sou o responsável Ele só faz o que eu digo Na busca pelo verdadeiro amor O que é amor? É uma doença fulminante Não sejas tu, coelhinho Ela vai descobrir a verdadeira amizade De agora em diante Eu governo o mundo Meu querido monstro Estás apaixonado por ela? Ei, ei!